Salve, salve, rapaziada, moças e meninos, meninas e meninas, graça e paz, chocolate por aqui, o JC Miranda Fizemos descarregamento ali agora cedo, tentei ver se conseguia pegar um navio ali pra filmar, mas não deu certo não Tô entrando lá, já foi direcionando direto pro lado do tombador, não deu nem tempo pra filmar E aí tamo voltando já, eu e o que eu mostrei quando tava vindo a fumacinha, tá do mesmo jeito agora aí ó Chega a sufocar gente, cê tá doido gente, cada pouco um foco de fogo num canto, uma fumaça E o trem só vai acumulando, não é como é que tá a atmosfera aí ó Tá carregada, carregada, doer, arder o nariz da gente e o olho E tanta fumaça que tem, cê tá doido Vamos vindo aqui retornando, busca do Mato Grosso Olha aí como é que tá essa fumaceira, pelo amor, cê tá doido Vamos embora né, cortando essa fumaceira aí pra ver o que que vira Tá bueno Pessoal mexendo nas terras aqui, gradeando e coisarada, mas não se animaram a jogar semente ainda não Tarde já viu, aqui que no Pará não tem o período do defenso né É o período de descanso da terra aí, não é que nem no Mato Grosso, no Mato Grosso tem prazo pra plantar Passou daquele prazo ali, não pode plantar mais Aqui é meio área livre ainda Não tem esse, esse cronograma né, da plantação E aí não chove Lá no Mato Grosso já perderam muita lavoura Lugar que não nasceu, nasceu aliado, teve que replantar E outros lugares já gradearam A boca tá escura viu Se o trem não der uma virada no tempo aí O sol ainda vai ser fraquinho esse ano viu Fraquinho, fraquinho viu É, assim, o plantio né, pra colheita de 2024 aí vai ser fraquinho Boca não é boa Mas Deus é quem sabe todas as coisas né Beleza rapaziada Vamos que vamos aqui, navegando no meio desse fumaceiro aí ó Beleza, beleza, vamos lá Graças a Deus, mais uma etapazinha já No Burópolis daqui pra frente Ainda vai pegar os trechinhos de chão Mas já tá tudo arrumadinho, graças a Deus Tá bem bonzinho de passar O último lá que tava mais ruimzinho Mas é o mais longo lá né Os outros que deram uma cascalhada Tá bom Saiu a buracolândia Buracolândia tudo aí Tá bom de andar ali Beleza rapaziadas Moças e meninos Divididas Divididas Vamos que vamos aí Bem uma boa Beleza rapaziada Ah galera Fumaça Agora vamos pra poeira Último trecho de chão Ali pra trás nem filmei Mas de repente eu tinha um caminho atravessado ali Passamos na beirolinha ali Vamos embora aqui Vamos pegar agora o último trecho de chão Que é o maior trecho 27km Até no 30km agora No troncamento de novo da 230km Que é o 63km Vamos separar as duas de novo Vamos entrar no último trecho de chão Agora é poeira e fumaça Pó e fumaça Dizem que ali no morrinho complicado ali Já tem um travado ali Vamos ver como é que tá lá Dizem que já tem um Carrado lá Pura bucha Vamos lá ver como é que tá O pai tá falando do motoqueiro ali Como é que vem a situação do cabo aí De motoqueiro na poeira dessa Cê tá doido Tá bem sujinho né Tá ruim o chãozinho aqui Vê esse último trecho aqui Cê tá doido menino O trem arruinou de uma hora pra outra Estava ruim desse jeito não Trem zangou Mas zangou mesmo Fica aí como é que pode Pra estragar desse jeito né Muito seco Não tá chovendo de jeito nenhum Aí já viu como é que é Ele lascou mesmo Bem enfeiou mesmo aí Viu Pura bucha Boca escura Deu uma fila danada aí na frente Deu uma fila aqui agora Olha aí É doido menino O trem tá Zangou mesmo o trecho aqui Viu Não chove pá O trem assentar Aí vai fofando E vai virando buraco E buraco E buraco Pura bucha É aqui é o morrinho da confusão Ai 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 Pura bucha viu Aqui é o lugar da confusão Com o posto enrosca e E não vai aí Pelo jeito já tem gente enroscada aí O povo tá Descendo devagar Tem carro de lá pra cá Povo de alerta ligado Vôlei confusão aí Vamos ver como é que vai dar Pra nós descer O povo tá descendo ali Vamos ver Se nós vai embora também Vai se Deus quiser O povo tá na frente Ele vai estar carregado Ficar salvo aí De lá pra cá Nós já pegamos moída aqui Bagunçado Tinha atravessado ali Aqui é um lugar Que tem uma subida Meia bruta aí E aí E aí Então se enrosca A terra tá solta aí Aí se enrosca aí É a estrada é pra ser lá embaixo Tá vendo lá né Cortando e a terra é pra ser lá Mas nunca mais que fizeram Aquetou Eu acho que já Não sei se botaram os tubos Não, não botaram os tubos ainda não Vem tá meio agarradinho Vem tá meio agarradinho Corizada Vamos ver como é que faz Parou ali já Deve ter dado encontro ali Cura puxa Será que já deu encontro aí? Não doido nada O treino tá agarradinho aqui Menino Agarradinho, agarradinho Dá uma olhada aí ó É Cê tá doido É um no lado Um no outro Outro no meio Boca escura menino Cê tá doido É o morrinho da confusão Rodoviva Aqui é o morro do Rodoviva Toda vez que vem aqui Tem um Rodoviva enroscado Quando tá tombado Tá enroscado É o morro do Rodoviva aqui Se aqui entrar errado Fica Não tem jeito Entrou errado Fica E agora a terra fofou tudo Tá muito seco Aí Danou-se Aí É um aqui E E o outro atravessado Lá de cá Pura bruxa Vamos ver como é que tá O moído Os homens vem e vem com força Ela tampou todo mundo na poeira Isso é autoridade né O povo que tem Acho que vai descer aqui agora Ela vai tentar arrancar com uma carreta só É doido A viatura passou com a E tampou todo mundo na poeira O cara nem oiou Do jeito que vê ele mandou Botou já a poeira em todo mundo aqui Aí o outro tá no meio aqui também Ele veio pegar aí Eu não sei pra que põe no meio né Aí põe no meio Não tinha necessidade Trancou todo mundo Aí ele ali foi E ainda puxou a mão um pouquinho Pra atrapalhar Agora Aí a Porque a viatura passou no meio ali né Quase bateu no caminhão dele Aí Trancou com uma só Largou outra pendurada Depois vem puxar outra Aí largou ali Depois vem e busca outra O cara do Scania Desengatou ali Vai buscar a carreta de trás do menino ali Isso é parceria É um ajudando o outro né O menino desengatou Que não subia com as duas Desengatou Parou ali atrás Aqui ó Ó lá Tá ali com o dólar da frente ali Aí o outro que tá descendo vazio Já desengatou Já desceu ali Já vai engatar na de trás dele ali Aí já reboca pra cima né Já no lugar dele engatar de novo ali Aí ele engata ali de novo E segue a viagem dele Aí nós desce pra baixo ali Cê tá doido Poeira menino Nem teve como ficar ali Pra filmar mais ali não Que desceu uns carros pequenos ali Que tampou tudo na poeira ali Quando resolve um se ajudar o outro Mas vem o povo aí Não tá nem não Eu já tô tudo travado já na poeira Pura bucha Aí desceu ali pra ajudar ali Já vai engatar o dele ali Só pra cima Aí fica só o filé Aí nós consegue descer ali Virar descendo aí Eu já mostro pra vocês ali Tamo parado aqui Aí vem vindo lá O Scania subindo Que caiu aqui atrás dele Tá vendo Ali o azul ali Vem vindo ali Vem vindo já subindo Aí os carros pequenos já põem Já dá de cara com ele Já faz o cara parar ali É Pando de retardado Vem vindo Agora vai descer Agora Já dá pra descer Vem vindo aí Ele tá vazio Desengatou e foi lá Engatou do cabra lá Já trouxe pra cima Só o filé Olha aí É parceria Viu O cara nem conhece Já chegou ali Já jogou no chão E já foi lá Engatou Isso é a situação da poeira aí Cê tá é doido A boca é escura Viu Olha o coitado do chofer aí No meio da poeirona Pura bucha É Erra meu patrão O trem aqui tá esquisito Viu O trem aqui tá esquisito Dá uma olhada Até pra moto tá difícil Carrega aí com a moto ali Vem se pelhando ali Com a moto Olha lá O motoqueiro Como é que vai Um pouco escura Viu Olha aí É terrível O trem não tá fácil Não tá fácil Aqui É bocada Olha o meu viejo ali Já foi Isso ali só arrastado Pra sair Ver se ele desengatar Uma também E ele sobe Uma aldeia Já ficou num jeito Meio estranho ali Pra desengatar Não sei se ele vai Desengatar Vai ter que desengatar Pra ver se ele vai Também Calçar bem ele Já patinou ali Até umas horas Já Desengatar E tentar Calçar ela bem Aí E desengatar O A de trás Também Pra poder tentar Aí É Pura Buchada Descarregado Pra subir Aí Não tá fácil Não Tem que entrar Firmão Mesmo Senão Não vai Não Olha a fila Que já tá Aí Como é que já Tá Aí Você tá Doide Deixa eu ver A fila Cresta Aí Viu Descarregado Aí Tá Boa Escurida Já Dei Uma filinha Boa Aí Tchau Maricou aí? Maricou? Maricou Maricou ali certinho pra avisar o Léo, mas deu 8km de lá, então é 19km daqui lá, agora que entra lá 19km Ah, positivo Não tem mais lugar bom pra subir ali né, compadre, você viu? Mas daqui pra lá ainda continua sendo melhor a esquerda mesmo Que por mais que tá mais firme né, por embaixo Do lado direito, ali tá fofo, ali não adianta entrar não É, porque daí começa a patinar aí de baixo Boa velho Ali na esquerda o cara entra firme na quarta ali, esses caminhão varam de bola em cima Já aperte a tração no bicho ali, entra firme ali e vai bater em cima Não pode é parar Ai gurizada, graças a Deus Trecho de chão vencido com sucesso Campo verde agora aqui, negócio do 30 KM 30 graças a Deus Cê tá doido A boca não foi boa hoje ali não, viu? É, tá bem rascada tanto pra ir quanto pra hortar ali, a boca escura naquele lugar, viu? Tem um cara de delito, porque que essas caras usam essa mascarinha não? É gurizada, vem acima ali e vai parar fazer um rango Agora que a boca tá escura, deu fome hein? Pra nós já vai dar três horas da tarde aqui, já vai dar quatro horário de brasólia Nós estamos sem almoço hein? O padre parou ali e bateu água na caixa E não vou me encostar aqui Pra poder fazer um ranguinho A fome bateu menino, tu é doido é? Entrar aqui no posto aqui do Redemais Já aproveitar e bater uma água no pelo Que o negócio ali foi só poeira, rolo e conclusão Pura buchada, viu? Ai ai ai, não é fácil essa vida aí vai inteiro, gurizada Graças a Deus, tudo bem certo Beleza gurizada? Cansado, desgalepado, mas graças a Deus tudo certo Chegamos aqui, vamos inventar agora o negócio do rango Que nós estamos com bastante fome Fome não, vontade de comer, fome a gente senta depois de uns três dias Vontade de comer Forte abraço, Deus abençoe, obrigado por estar até aqui com a gente Acompanhando aí Deus abençoe, ilumine a sua vida Chocolate JC Miranda por aqui Se não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela moral pra mim Dá um likezinho aí, me ajuda Que eu fico agradecido, beleza? Forte abraço na graça e na paz de Cristo Até mais, tudo de bom Até mais, tudo de bom Até mais Até mais Até mais O que é isso?